Música Grandes melhorias e transformações vive o município de Desterro. De 2017 pra cá, com muito trabalho e responsabilidade, a administração do prefeito Valtecio de Almeida, o senhor, constrói um futuro para a população com obras que tem deixado a cidade no caminho do progresso. Pensando na modernização do município, a gestão tem presenteado o povo com ações e investimentos em áreas importantes como infraestrutura, saúde, educação e esporte. São projetos de curto, médio e longo prazo, que no momento certo se tornam realidade e proporcionam qualidade de vida e conforto para os munícipes. A administração municipal tem trabalhado com ênfase na pavimentação de diversas ruas e deixado para trás o passado de poeira e lama nos bairros e comunidades da zona rural. Música Um novo tempo marca a história de Desterro. Depois de mais de duas décadas de espera, a prefeitura reinaugurou o açougue municipal, que passou por uma reforma e agora oferece condições de trabalho e higiene adequadas para os comerciantes venderem as carnes que chegam na mesa dos consumidores. No distrito de Tataíra, foi inaugurado o mercado municipal Afreu Gomes, que agora faz parte da rotina dos moradores da localidade. Um espaço digno para as famílias tirarem um sustento e não parou por aí. Tataíra também será contemplada com mais obras, como a construção de uma escola e um ginásio esportivo para a comunidade escolar. No sítio Pedra Atravessada, a escola Manoel Pereira foi entregue totalmente reformada. Música O cidadão de Esterrense merece uma saúde humanizada e perto de casa. E diante disso, a unidade básica de saúde Cacimira Leite Albuquerque foi inaugurada há dois meses na comunidade Pedra Atravessada. O equipamento de saúde, além de ser uma conquista, está trazendo mais comodidade e conforto para os usuários, que agora tem atendimento médico e de enfermagem de qualidade sem precisar se deslocar até a sede do município. Música Ainda na área da saúde, uma nova UBS com porte de complexo será entregue à população, com estrutura e equipamentos de ponta para a saúde avançar ainda mais. Música Espaços de esporte e lazer também tem destaque na lista de obras concretizadas na gestão do prefeito Valtécio. Moradores do bairro Alto comemoram a reforma da quadra esportiva entregue pela prefeitura. Agora eles desfrutam de um local com infraestrutura para a prática de esportes. Outra obra marcante que a gestão e a população de desterro se orgulham é a do ginásio de esportes Ujoãozão, reinaugurado e aberto no último dia 10 de junho, graças a um convênio da prefeitura com o governo da Paraíba. Um investimento de mais de 500 mil reais em uma ação concreta que abriu as portas do gigante esportivo da região. A zona rural não ficou de fora. O sítio Mulungu ganhou essa ampla quadra esportiva com estrutura completa e vestiário para os atletas que irão desfrutar do espaço. Música Diante dos desafios, o trabalho tem sido o principal elemento para o desenvolvimento de desterro. Além dessas ações, a gestão municipal prevê outras obras importantes e sonhadas, como a construção de barragem, creches, estradas e tantos outros projetos. Esses e outros motivos levam o cidadão de desterro ter orgulho da cidade que vivem. Se depender do prefeito do povo, esse orgulho vai permanecer por longos anos. Música 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 Música